Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde basicamente eu comento os movimentos que foram feitos no portfólio, nessa semana não tivemos nenhum, lembrando que o vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 23 do 8, pós fechamento de mercado, às 5h30 da tarde. A gente passa então diretamente com o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 23 do 8, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, sempre muito mais importante ver as análises do que propriamente o que eu falo aqui, que é basicamente um breve resumo aqui só para dar algum nível de ideia ali de como é que estamos com relação às operações. A LOG vem com abertura de possibilidade de atuar mais fortemente com desenvolvimento, certa operação deixa de fazer apenas a questão de, pelo menos começa a deixar de fazer apenas a questão de administração de construções para uso próprio e começa também trabalhar cada vez mais, começou com uma reciclagem de ativos, mas trabalhar cada vez mais desenvolvendo galpões modulares para terceiros. Açaí com forte capacidade de geração de caixa, não vejo dificuldade para a redução da alavancagem, que foi justamente o mecanismo pelo qual ela veio num crescimento agressivo, comprando a parte do extra do pão de açúcar e transformando em lojas do açaí, as conversões com ainda muito espaço, várias delas, várias das lojas ainda não maturadas, então as conversões dele com ainda muito espaço para ganho de qualidade, refletindo no consolidado ali do EBITDA que a gente tem visto acontecer todo trimestre. Então zero preocupação aqui com ativo. Cruzeiro do Sul Educacional é daquelas da educação que vem entregando um resultado muito sólido desde lá atrás, o pânico ali generalizado que aconteceu com a pandemia jogou o preço de basicamente todas elas para baixo, algumas com algum sentido, essas aqui é uma das que não faz qualquer sentido, isso aí fica bem claro no vídeo do primeiro trimestre de 2024. que está no canal. Infracommerce, a gente está naquele período de aguardo para compreender dinâmicas, a dinâmica de questões bem relevantes para sobrevivência da empresa, como renegociação da dívida, como a dinâmica de custos ali no terceiro trimestre, para entender o quão sustentável é a operação de longo prazo. De qualquer forma, a precificação está com preço de falência, então não vejo provavelmente como racional, muito pânico, mas a gente está aguardando para aumento de posição justamente a determinação, a definição dessas questões citadas. Minerva, com a compra das 16 plantas da Marfrig e 1 cento de distribuição, tem uma oportunidade de crescimento, de praticamente crescer 50% na operação, algo próximo disso, 40x%. Não vejo qualquer dificuldade dela passar por esse processo, uma vez que gera caixa agressivamente, a gente sempre comenta isso todo trimestre. A operação já fez esse processo algumas outras vezes, isso acabou deprimindo a precificação, que faz zero sentido. Eu passei pelo processo deles quando eles compraram a parte da América Latina da JBS, e foi um processo consideravelmente muito tranquilo. no mercado, desculpa gente, o mercado que apavora sem grande sentido. MRV vem consistentemente retornando a qualidade operacional aos indivíduos anteriores, isso fica bem claro quando a gente olha o resultado mais recente, e os resultados na verdade, e a possibilidade de segregação da operação da Résia, de spin-off da operação da Résia, deixaria muito mais claro a análise da operação, uma vez que tem um pedaço do mercado que usa aquela operação da Résia para colocar a MRV como um problema de fluxo de caixa, que não faz qualquer sentido, como explicado nos seleções da live passada semana, se não me engano. Grupo Casos Bahia, com a parte da estrutura de capital toda resolvida, agora basicamente, continuar assistindo a melhoria contínua da qualidade operacional, o preço ainda em níveis ridiculamente fora da casinha, precificando apocalipse com a operação, e a operação está muito alinhada, é só uma questão de assistir a evolução contínua com expansão contínua de margem e por aí vai. Especialmente com o cenário aqui no Brasil de inflação consideravelmente controlada, crescimento robusto e por aí vai. Guararapes, entregando resultado acima do pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento pandêmico. Isso não faz qualquer sentido, o resto explicado na análise. Edux, a mesma questão ali, uma entrega de um resultado robusto no setor de educação, o mercado precificando o setor de educação como um todo, em preços que não fazem absolutamente nenhum sentido, então é dinheiro grátis aqui, certo? A operação entrega um resultado muito positivo e o precificação está casada com um momento pandêmico onde não podia nem abrir as escolas, certo? Pets, com a fusão com a Cobase, tem um espaço gigantesco, tanto de ganho de sinergias, quanto de aumento de capacidade, capilaridade, competitividade e por aí vai. A operação vem entregando um resultado bem consistente, mesmo separada da Cobase, e a gente tem aí um terceiro trimestre que já começou mais forte pelo que fala gestão, então a gente deve ter a melhoria contínua, além do resultado agora que é positivo, além da fusão a gente tem o resultado agora que é resiliente, além da fusão a gente deve ter a continuidade da melhoria do resultado durante o terceiro trimestre, setor de espalho, por exemplo, tudo mais constante. Azul, teve um resultado pontualmente negativo nesse trimestre, pô, Rio Grande do Sul, câmbio e mais uma questão. Bom, está explicado na análise que está aqui embaixo, mesmo com toda essa pressão, a operação manteve um resultado muito, muito resiliente, o que mostra que a operação não tem provavelmente riscos, mesmo com o estouro do dólar, que foi por causa de bravata e especulação e por aí vai por causa das falas ali do governo federal, você ainda assim, desastre no Rio Grande do Sul, que tirou um pedaço considerável da operação, você ainda assim tem uma operação muito resiliente. Então é uma questão agora de ver o movimento contrário de redução, paulatina do dólar, retomada dos voos ali no Rio Grande do Sul, que a gente deve ver acontecer paulatinamente, de modo que não vejo como a precificação condizente com a qualidade operacional, com a entrega da empresa. Tivemos aí um trimestre pontualmente mais afetado por uma sequência de fatores exógenos que não são provavelmente estruturais e não devem se manter médio e longo prazo. A COAGNA, essa passou por uma reestruturação no período ali da pandemia, hoje em dia entrega um resultado muito positivo, com redução de alavancagem contínua, esse trimestre que teve uma estacionada na alavancagem, mas nada que seja problemático, foram questões ali pontuais, se não me engano, do swap cambial, do swap, mas de qualquer forma explicado na análise, mas foi uma questão pontual, a gente deve ter a continuidade da redução da alavancagem, mas a alavancagem já se encontra em níveis muito positivos. Então, basicamente, mais uma operação de educação que entrega um resultado muito positivo e a precificação está casada com os piores momentos da pandemia, o que não faz qualquer sentido. A multi teve um trimestre pontualmente, não vou dizer pressionado, mas poderia ter sido mais positivo do que veio, mas ainda assim, naquela continuidade da melhoria versus o que a gente tinha pouco tempo atrás, eu não vejo o horizonte negativo para ela, a gente tem uma falta de clareza na temporalidade do quanto tempo vai levar para ficar mais positivo ou menos positivo. Uma vez que a gente tem a seca lá no norte do Brasil, certo que pode vir a afetar a operação, a gente tem ali algumas outras questões colocadas pela gestão que podem afetar... Desculpa, gente. Que podem afetar a qualidade de operação no curtíssimo prazo, mas o horizonte ali muito aberto e a precificação completamente descansada da realidade. Lojas Renner, entregando o resultado... Eu dei até uma olhada ali. Entregando o resultado casado com pré-pandemia, a precificação abaixo do pior momento da pandemia, volta a reforçar, como o Guararapes. Não faz qualquer sentido, dinheiro é de graça aqui. Zemp, com a entrada no Badala, o direcionamento mais expansionista, a vitória ali no processo de disputa competitiva pela Starbucks aqui no Brasil, a possibilidade de outras expansões, o aumento de capital privado fechado agora recentemente, que ajuda a financiar esses projetos futuros, melhorar a estrutura de capital. A operação vem melhorando continuamente a entrega da operação ao financeiro. Não vejo qualquer sentido para a precificação deprimida nos níveis atuais. Alpargatas, passado o período mais pesado de reestruturação da operação após ter tomado na cabeça ali e ficado com a operação bem lesada aqui. A gente teve análise de todo o processo, se não me engano, 4 trimestres de 2022, ou primeiro trimestre de 2023, mas acho que 4 trimestres de 2022. Ela agora trabalhando mais na sintonia fina do que propriamente nos grandes movimentos necessários para melhorar a operação. A precificação ficou estacionada em níveis mais baixos, o que dá um desconto considerável versus a entrega de qualidade operacional, que a redução de alavancagem foi agressiva e por aí vai. A Moble, com a fusão com a Dockstock, ganha um horizonte absurdo. A gente já tem análise no canal, explicado ali mais a fundo. Está bem estruturada a fusão. A operação, basicamente, consegue através de um movimento não orgânico aquele ganho de escala que a gente estava esperando justamente para tornar melhor a qualidade operacional da empresa, a entrega operacional da empresa, que já vem com margens de contribuição ali muito engatilhadas para justamente fazer uso desse tipo de coisa. Do aumento da escala, do aumento da demanda pela operação. Deus do céu! Serena! A operação vem entregando ali um resultado menos positivo do que o esperado, certo? Acabando ajustando o guidance, mas basicamente por questões resolvidas na operação, como safra de vento, que está abaixo da média. A gente tem uma operação muito bem estruturada, com a possibilidade de expansão maior com funding lá nos Estados Unidos, com o possível financiamento que está se engatando do Good Night 2. Além disso, a gente tem, e isso é justamente buscando ele entrar naquela onda de prover energia para operações que têm demandado mais como inteligência artificial. A operação falou disso nessa teleconferência. A gente deve ter análise dela já aí no canal, do sábado. E a precificação não condiz com isso. Se você olhar pura e simplesmente pela precificação IPO versus crescimento cavalar da operação e a precificação, agora você já vê que a precificação tem uma distância gigantesca do que deveríamos ter. Neo Grid, resultado medíocre no trimestre, evolução no direcionamento de troca, de operação non-core por core. A gente tem algum tempo aí para a continuidade do crescimento e melhoria operacional. De qualquer forma, quando você olha a precificação da empresa versus a possibilidade de ganho com aumento de escala ali, por exemplo, na parte de execução de varejo ali, certo? Você vai começar a ter um ganho gigantescamente maior quando tem o ganho de escala e esse ganho vai todo na margem, dado que eu basicamente estou diluindo o custo fixo. E isso daí deve trazer um resultado eventualmente no futuro muito melhor, o que deve empurrar o preço agressivamente para frente, então para cima. Então, essa dinâmica aí faz com que custo-benefício seja muito positivo a operação. Fechando aqui com o Melnick, a operação teve um trimestre. Bom, a gente teve aumento de posição, se não me engano, na semana passada. A operação teve um trimestre negativo, mas pontual pelo desastre do Rio Grande do Sul e agora a gente deve ter um retorno consideramente agressivo ali para a qualidade operacional anteriormente definida. Não vejo qualquer sentido para a precificação estar nos níveis que está, especialmente com eles cumprindo o combinado que foi delineado ali desde o IPO, certo? De maior compra de terreno com cash para o Lendbank para poder justamente ter uma maior margem naquelas operações e redução agressiva sem deixar acumular novamente do estoque pronto. Tá aí dúvida? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo e investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí amanhã na abertura de mercado e na live das 8 às 10 da noite toda segunda aí no canal. Valeu galera, beijão!